Secretário, há interesse de ambientalistas e certamente de pessoas que gostam de investir, de empreender, né? Como equilibrar os interesses dessas duas parcelas em relação a essas EPAs? Bom, nós temos a consciência de que nós temos um tripé para respeitar. Nós temos o social, o econômico e o ambiental. Dentro desse tripé é que nós vamos conduzir todos os interesses para o futuro da cidade. Porque nós não podemos pensar apenas no empreendedor, nem também exclusivamente no ambiental. Nós temos que juntar os interesses e defender, antes do que tudo, o ambiente na capital, em Natal. E também atender aqueles interesses que nós temos através dos nossos técnicos. Com relação às zonas de proteção, existe alguma que o senhor entenda que exige um pouco mais de cuidado em sua regulamentação? Não, para mim todas as EPAs, todas as zonas de processamento ambientais, agora discutidas e agora partindo para a sua regulamentação, todas elas são importantes. Importantes pela sua localização e importantes pelo que representa para a cidade. E quando o senhor espera que essa regulamentação seja votada no Legislativo? Eu acredito que no segundo semestre, depois do mês de setembro, outubro, acredito que já esteja no Poder Legislativo para sua apreciação. E a partir da próxima semana todas as pessoas poderão dar sugestões aos projetos? Não, a partir de hoje todas as pessoas, toda a sociedade poderá dar sugestão sobre a regulamentação e sobre a revisão das EPAs que nós estamos colocando aqui para a discussão. Como também nós vamos abrir, a partir de sexta-feira, vamos abrir. Estamos abertos já, através da internet, através do site da CEMURB, estamos abrindo para que toda a sociedade também se manifeste. A contar de sexta-feira próxima, que é a segunda audiência pública, nós estamos determinando dez dias a mais para que a sociedade realmente participe com as suas sugestões.